Este filme foi crucial para o cinema de super-heróis da Marvel. Olá, olá, tudo bem com vocês? O filme de hoje, ele é uma trilogia, mas hoje no canal eu vou falar sobre o primeiro filme de 1998. Está disponível lá no HBO Max e ele foi o percursor de filmes de super-heróis da Marvel, que é Blade, o Caçador de Vampiros, de 1998. O herói Blade, metade mortal e metade vampiro, parte em busca do responsável pela morte de sua mãe. Ele quer eliminá-lo do mundo dos vampiros e lutará para capturar aquele que destruir a vida humana. Blade encontra a doutora Karen Jensen, uma especialista em sangue que foi mordida por um vampiro gravemente queimado, levado para a emergência. Blade a leva para o laboratório de Whistler e aplica uma injeção de alho líquido, o que lhe dará uma chance de lutar. Blade vive sob o soro, que mantém o lado humano. Blade se vê envolvido em uma trama orquestrada por Deacon Frost, um humano que foi transformado em vampiro. Frost deseja tornar os vampiros uma raça predominante. Blade foi o início verdadeiro dos filmes da Marvel, que nunca tinha conseguido emplacar um sucesso no cinema. Antes do lançamento do filme Blade, o Caçador de Vampiros, o personagem pertencia, vamos dizer, ao grupo B da Marvel Comics, aparecendo em coletâneas de terror nos anos 1970 e retornando para alguns arcos, solos e compartilhados, como o motoqueiro fantasma e o time de caçadores sobrenaturais na Night Stalkers, na década de 1990. Blade foi crucial para o cinema de super-heróis. O Caçador de Vampiros foi o primeiro sucesso significativo da Marvel nos cinemas, arrecadando 131 milhões ao redor do mundo. Parece pouco, mas Blade foi feito em uma época muito menos ambiciosa para o gênero. Os únicos filmes de super-heróis que faziam sucesso nos cinemas eram os do Batman e do Superman. E o Blade foi dirigido por Stephen Norton. E a ação em Blade realmente parece tirada das páginas de uma história em quadrinhos. Eu particularmente, eu acho que Blade, ele está à frente da época dele em vários sentidos. Ele tem um protagonista herói negro. Ele não possui história de amor, aquela coisa melosa, aqueles clichês. Até hoje em dia, até os super-heróis estão com aquelas historinhas muitas vezes chatas de amorzinho. E é um filme de herói que leva tudo a sério. Ele possui cenas de ação que ficaram populares em Matrix. Quando Matrix nem tinha sido lançado ainda, né? E a fotografia também do filme é excelente. Dos três filmes, Blade, O Caçador de Vampiros, Blade 2 e Blade 3, o meu preferido é o primeiro. O segundo também eu achei bem legal, mas o primeiro eu acho que foi um marco, assim. Mas e aí, vocês gostam? Qual é a opinião de vocês? Beijos, beijos. Até mais.